E aí galera, aqui é o Obstin, isso aqui é o terceiro episódio da nossa série aqui de Agar, eu do Minecraft, eu tô aqui com o Schnauzer, Schnutz, Chinchila, Chavasca, Thaís, apresenta aí. E a pessoa que ele mais ama, eu, Schnutz. Olá galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. O cara de novo Plint com a minha cabeça, peraí, deixa eu parar pro Plint. Oi, adoro. Adogo, vamos dar Joy, vai. Ele tá entrando dentro da minha cabeça, tá certo isso. Tá saindo um Plint perfeito. Vai, corre. Você sabe como que joga, pelo amor de Deus. Deixa eu te comer primeiro, senão vai dar errado o jogo. Quase que eu peguei seu número ali, ó. Tá, eu tô com uma lã, daí o que eu faço com essa lã? Eu começo com um Toma Casa? Me ensinei. Se você pular ele vira dois personagens, divide igual agrário mesmo, tá ligado? Você tem que sair correndo e pegando os pontos aqui no chão. Aí depois, no tantão de pontos, você tem que comer as pessoas. Aí você vê no chão o tamanho que você tá aí, tá vendo aí, ó? Ó, já tô, bichão já. Tô com 103, né? Tô maior que tu. Como você fez isso e comeu alguém? Hã? Eu? Não. Que louco, por que você tá desse tamanho, então? Por causa que eu sou o bicho de piruleto. É que eu te ensino? Eita, corre, negada. Corre que tem um carinha maior que eu ali atrás. Tem, tem um monstrão. O Martin. É, tá ele e ele mesmo ali. Ele e ele mesmo te perseguindo? É, se tá me perseguindo, eu não sei. Só sei que eu tô tentando comer um cara aqui, né? Por causa que é vida dessa. Ou tu come ou tu é comida. Não, zoeira. Comi alguém agora. O que você prefere ser? Eu prefiro comer. Nossa, tá tudo cedo agora pra... Nossa, agora o lobinho passou na minha frente, mano. Não tenho o que falar. Eu tava tão ali atrás, sossegadinho, correndo na minha velocidade. Nossa, tá em segundo lugar. Sou o bicho mesmo, hein, ó. Esses caras que entram no server já vêm com hack. Aí é tenso, mano. Carinha morreu ali pro outro. Ah, é, galera. Esqueci avisar pra vocês. Esqueça aqui, like, ó. Se apoiar a série pra ter mais e mais episódios infinitos de H no Minecraft. Episódios. É, ué. Tem um cara que tá aqui, mano. Quem que é? Lykovski. É tu que fala um Lykovski, né? Lykovski é porque é da Rússia. Eu me viciei nesse Lykovski. Eu fico falando toda hora essa merda. É um viado mesmo. Por que eu tô me perseguindo aqui? Vamos ver quem tá maior. Quer te comer? Tô te falando. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Eita, f... Morri. O cara tá querendo te comer. Eu fui correndo pra comer o outro cara. O cara me comeu. Fudeu. Eu te comi. É um viadão mesmo. Corre, meu. É, ué. Agora eu tô pequenininho. Tô mais monstrão. Tô com o toquinho agora, hein. Tô mais monstrão. Só um quadrado só aqui corredor de mim. Eita, uma mina me mandou aqui no Skype. Eu gosto de ti. Nem conheço a mina. Que isso? Que viagem é essa? Isso aí é atração fatal aquele filme lá, maluco lá. Eita, corre que o primeiro lugar tá vindo querer me comer. Cara, não. Agora diminuiu. Ele se dividiu. É, eu tô... Ele tá maior que eu. E olha que ele se dividiu pra te comer ainda, hein. Cadê ele? Ele tá traicioso. Não, ele... Aham. Aham. É 73, mano. Eu tô com... Nossa, nem me aumenta esses... Esses bagulhos. Isso, vem pra mim. Vem em mim, Vicento. Sai fora, mano. Volta. Então, os caras me perseguindo aí, mano. Os BR, oi, oi. Ó, comi um aqui, comi outro. Hummm. A gente não tá levando os caras ali, mano. É, os carinha também são meio idiotas. Eles vêm de ré pra mim. Oi. Oi, como? É, o Beto, eu vou ver se tem como parar pra responder. Não tem. Acelera. Ah. Quem que tá atrás de mim aqui? É o Michael. O Michael tá com 200. Eu tenho 200 também. O meu carinha não anda mais, né? Eu não dá pra comer ele, não. É também? Isso tá, Ronaldo. Ai, você pegou primeiro ainda. Você matou o cara? Mano. Você matou o Morten, mano. Ó, primeira vez que eu tô jogando no servidor, beleza, galera? Pra vocês verem como eu sou melhor que o Abyssinus. Tá aí a prova. Você faz assim, ó. Quando acabar, você manda o hack pra mim. Beleza. Pera aí. Nó dos... Deixa eu desativar o tempo primeiro. Não, mentira aí. Um dia ele tá jogando aqui. O cara usando speed pra matar os outros, tá ligado? É mesmo? Speed hack, é. Ó, o Morten ficou até puto, saiu do server. Não tem nem graça de jogar isso daqui, ó. Tô trilerdão. Também, mano. Também que você tá... Ó, ó, o cara vai te comer aí, ó. Você tem que perseguir esse peer, Nathion, ali, ó. Tá chegando o C já. Ele tá vindo em mim aqui, ó. Ele tá vindo em mim. Vem, vem em mim. Vem em mim, cadelinha. Vou pegar aquele cara no canto ali, ó. Deixa eu ver quem quer. É o Zé Comé. Vem aqui tirar print. É, valeu, Zé Comé. Vem você também aqui tirar print, vem. Matei. Com 2.600 e pouco agora. Eu tô em segundo lugar. Eu nem ando nesse daqui, tá ligado? Obrigado. Eu tenho que parar pra responder, mas se eu parar muito tempo... Ah, eu e o meu clone aqui. Você comeu o beer? Hã? Comi? Não. Por isso que você... Você tá vendo? Você faz os caras saírem do server. Ele saiu? Saiu? Os dois caras que você comeu, saiu. Volta aqui, abecido. Sai fora, mano. Tira uma print. Eu já juntei, né? Ah, resetou, resetou. Tirar print no inferno, rapaz. Ué, por quê? É só som escrito até. É, ué. Olha o outro cara correndo-se ali, ó. Ah! Vigou os caras aqui na frente. Não tem graça, meu. O carinha não anda. Deixa eu me dividir aqui pra tentar ir mais rápido. Mesmo assim é lerdo pra caramba. É, tá ligado? Fica mais lerdo que normal. Nossa. Deixa eu virar pro outro lado. Fica ligado aqui, cercano aqui, ó. Chega em mim, Abyssin, tô indo tirar uma print rapidão aí. O Socker tá maior que eu, como assim, mano. Deixa eu comer. Cadê o Socker? O Socker é o Dragon Ball? É. Só que eu tô atrás. Agora tô indo atrás do Abyssin. Não, o Zé Cometa me tá entregando o corpinho dele pra mim, mas toda hora. Ah, tá? A gente, eu vejo, ó. O bom é que ele se junta mó rapidão, né? Vou me esconder. Acho que eu não vi o C aí, né, Bobo? Oi, Abyssin. Vou tirar a print, Abyssin. Chega mais. O cara tá maior que eu, assim. Corre atrás do Socker, pô. Vai correr atrás de mim. Sai fora. Não, mas tu é... É vida, né? Olha o Socker ali, ó. Atrai ele pra mim aqui que eu como, mano. Ele tem uma noção reta aí, ó. Peraí, vai, vai, vai. Aí, comeu ainda. Nossa, 2.500, mano. Eu sou o bicho peru, tá ligado? Vem a cá. Bata o roxinho aí. Essa textura aqui é tri bonita. Tri bonita. Como assim, mano? Ah, corre, ô jogo idiota. Você não dá pra pegar ele, não? Hã? Não, é muito lento esse... 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 Snutsu aqui, hein? Será que é ele que eu vou pegar ele na frente ali? Vai. Só tu comer agora. Vai cercando aí. Já tô o máximo que eu conseguir aqui. Nossa, te deu um tipo de... Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Peguei. Ah, mano. Como assim? Você dentro do cara. Vem aqui, Pedro. É Pedro? É Pedro. Sei lá. Nossa, agora deu fuga. Eu só sei que eu tô ledo pra caramba aqui. Ó, já tá em terceiro de novo, Abcinto. Caralho, quase que eu morro pro Lobinho. Calma aí, relaxa aí. Ó, o Lobinho morreu pra mim. Não, eu nem vi que ele tá maior que eu ali. Eu fui cedo pra comer ele. Aí deu merda. Deu merda. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, relaxa, piroca. Relaxa, relaxa. Você nem tá manjando dessa putaria, hein? Abcinto, só 400. Ah, que... Eu só não me divido porque senão vai dar merda. Deixa eu me dividir pra ver. É, mas essa minha divisão aqui deu meio errado porque... Os dois tão pequenos agora. E eu fiquei menor com o Kakatau, olha aí. Kakatau, Kakatau, Kakatau Gamer. Cadê meus Steve's? Vem, Steve's. Nossa, agora o cara tá com a verdade de mim. E agora eu tô com 400 de novo. Aí comeu o cara. Ó, Abcinto, comedor, hein? Comedor. Só come homem também, porque o Pepeca aqui é bom nada. Tá com 800 ainda, mano. Não, você vai perder ainda. Você acabou de se dividir, né? Sim, eu me dividi pra ir mais rápido, mas não adianta em nada. Tu vai malhado ainda, parece. Ó, o cara não, só ainda tem. É, o Zé Comer. Vem, Abcinto, vamos tirar print. Sai fora, mano. Tirar print com você não. Ah, juntei. Ah, juntei, miserável. Ó o cara atrás do seu aí, usando a sua cara. Ah, é bolinha? É só pra você frear mesmo. Vi. E agora eu fui olhando pra trás. Agora vem, nem vinha, me senta. É só pra você ir pra trás e me fugir. Vai sair fora, mano. Eu não ganhei com essas merdinhas aqui. O Catatau tá com 500, mano. Tem que pegar os 700 na frente ainda. É, eu tô indo atrás já de um carinha aqui pra conseguir uns pontos. Ótimo, o cara passou nem bem na minha cara aqui. Ele dobrou você também. Não, eu tô indo atrás de ti. O que que eu quero com esses caras? É, cê joga. Consegui pegar aí o bolso. Pegar aquela montoeira lá. Tem 15 caras ali na frente ali. Ai, corre. Corre, caramba. Como assim, mano? O cara passou. Se ele cai no cantinho ali, deu merda. É mó bugado esse bug... Ele sempre vai pra um lado diferente. Se tiver esse negócio... No tamanho que cê tá, tá de boa, pô. Aí peguei os acolmeiras distraídos. Filha puta, ele tá aí pra cima, mano. Ele tá parado ali pra cima, mano. Ó, vou me dividir então. Eu vi que cê tava ali, pô. Ó o Zé Comer, vamos comer ele. Cadê o Zé Comer? Corre, caramba. Ele falou que tá gravando. Nossa, tá diminuindo muito já o nosso bagulho. Ah, fugiu, hein. Fugiu, hein. Diminui, pô. Você chegou a aumentar o nosso negócio. Não é que eu não tô conseguindo comer ninguém. Ah, tá difícil. Ai, cara, fudeu, 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 fudeu. O Catatau tá maior que eu agora. É, chega pra cá que eu vou estrupar ele. Corre. Corre. Vou pegar esse aqui, ó. Se eu pegar esse aqui, eu fico maior o Catatau. Vem, 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 vem. Vem, meu filho. Se eu me dividir, o Catatau consegue me matar. E tu também. Então eu não posso me dividir. Ó, o cara foi de sua reta aí, ó. Vem aqui, Aguicentos. Eu nem fudeu. Figa em mim. Vem em mim. Ah, o Carine. Tu comeu o Carine. Ó, tá chegando em mim. Ó o Catatau aí atrás de mim. Eu não consigo mais comer o Catatau. Tu consegue sim, tu consegue sim. Não, ele tá com... É muito pouco próximo, tá ligado, dos números. Ah, tô ligado. Não dá pra comer ele. Só você consegue comer ele. É, mas ele... Ele é o grande híbrido louco ali. Passou por mim. Eu vou lá pra frente lá, porque os caras estão lá. Tô botando lá no cantinho, tá vendo? Ah, meu. Isso aqui não anda. Que lixo. Solta. Liga o Rax, cara. Liga o Rax. Você tá me perseguindo até o infinito, né, viadão? Eu tô. Você não é que você me pegar, cara. Ó os caras aqui. Todo mundo olhando o outro aqui. Vem cá. Tem carinha atrás da parede ali. Ó o Pedro ali no seu reto aí, ó. Joga... Ah, viado. Não deu. Não foi dessa coisa. Vem um bagulho aqui. O cara tá do mesmo tamanho que eu. Não dá pra comer ele. Acelera. Você pega o Lubinho lá no cantinho. Fala, Lubinho. Vamos lá. Nós dois. Eu, tu, tu e eu. Vem cá, Lubinho. Lubinho, seu viadinho. Vem cá. Caralho. Os caras pequenininhos, ele é muito ligeiro, mano. Dá pra pegar... É louco, é o Flash? Eu chego pra matar eles. Eles já estão lá do outro lado do planeta. Oh, o Kakataw. Ih, fudeu. O Katataw passou ainda. É, olha esse daqui no chão. Agora passei ele, passou ele, passei ele, passou ele. É, é que ele tá atrás de um carinha aqui. Eu tô atrás dele. Se o carinha... Dá um Dhibli louco nele, eu como o Katataw. Olha, vocês vão se encontrar. Aí, comigo, Katataw. Que delícia. É, cara, eu tô querendo pegar esse pedro aqui. Ui, quase que eu te comi. Ui. Ui. Passou um bom pedaço meu por dentro de ti. Oi. Ele viu, ó só. Ele tá aqui, eu não consigo pegar esse pedro da puta. Oh, vou parar pra você, só descanagem. Mentira, eu tô correndo. Agora você se juntou ainda, agora ficou mais lerdo ainda. Ah, eu... A gente tava chegando perto de ti e essa merda se ajunta. Tô com uma textura aqui que muda este tipo. Nossa, eu tô bonito nessa textura. Stevenson. Acho que é meio que um carinha medieval, tá ligado? Entendi. Galera, esse episódio é ficando por aqui, porque já deu muito tempo já. Ainda não vai comer ninguém mesmo aqui. É, porque as que tu não é comedor tem que ser assim tipo eu, tá ligado? Ceifador de perseguida. É um bichão mesmo, hein? É que eu sou ceifador de perda, tá ligado? O Pedro agora tá nem o tamanho que eu, se tu não comeu ele. É, eu não tô conseguindo pegar ninguém. Que bullying. Dá adeus pra galera aí, te dou. Falou aí, galera. Dê um like, um live cobs que nesse vídeo. Se gostou, comente aí o que você quer mais aí para o canal. Eu sei, eu tô falando isso, mas tanto faz. E é isso aí. Até a próxima, galera. Fui. Falou, galera.